Aqui o negócio é meio sacudido, sabe? Porque é o seguinte, aquela moça que está ali rindo, chama Kelly. Kelly, como eu poderia dizer? É porque o que eu pensei para dizer, se eu disser, tiram um programa a doar. Vamos dizer o seguinte, Kelly gosta de sapecar igual carnê de prestação. A todo instante tem um para pagar. Ela vai, para ter uma noção, no momento, Kelly está sapecando com três. Três. Ela tem pouco tempo para andar, porque ela sai de um leito para outro leito. E por que ela faz isso? Que ela é foguenta. E além do que, ela não quer trabalhar. Então, ela só sapeca com um sujeito que já tem aposentadoria. Ela chega, conhece ali, vamos dizer, finge que é você. O colarinho está levantado. Obrigado. Ela chega e diz assim, Oi, tudo bem? Eu sou o velhinho. Não, você pode ser o que você quiser, quer ser aquele, eu viro o velhinho. Tu está atrapalhando a contar a minha história. Oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem. Chega, não dá. Contigo, não dá. Tu está mal de interpretação. O que acontece? Ela chega e diz assim, Ah, e você é aposentado? Ele diz, sou. Ai, adoro você. Então, ela está com três aposentadorias. Uma delas é desse aqui, que mal dá para ver. Tem que ter uma lupa. Eu vou botar, depois eu mando uma lupa para a casa de cada um. Ele chama de Omésio. Mas ela gosta, o sonho dela é sapecar com um novinho. E ela quer sapecar com Alex. Quando ela foi sapecar com Alex, Alex falou a frase, na verdade, fez a expressão que o levará à morte. Quando ele chegou perto de Alex, disse, Oi, Alex, tudo bem? Ele disse, sai daí, sapo boi. Ela disse, hã? Sai daí, sapo boi. Sai de mim, ó. Está pensando o quê? Ah, ela ficou ofendida. Com toda a razão. Ficou ofendida. Saiu andando e disse assim, Ele vai ver quem é sapo boi. No meio do caminho, ela encontrou um velhinho, deu uma parada, um pit stop. Foi lá, e foi atrás de Omésio. Chegou para Omésio e disse assim, Omésio, Alex me abraçou. E ele queria fazer sapeca. E aí, na praça, em pé, no escuro. Ele disse, de Omésio, te abraçou? Abraçou. De Omésio, aquele pequenininho é. Como é que ele conseguiu? Ele disse, não, ó, não fala assim comigo, não. Ele disse, não, não. Desculpe, meu amor. E o que a gente vai fazer? Ele disse, vamos matar ele? Não é que de Omésio aceita? De Omésio disse, não, meu amor. Você, ele, se ele tentou, se ele tentou te agarrar, nós vamos matá-lo. Bota os três. Eles armam uma emboscada. Quando Alex se vê, ela disse, e lá vem sapo boi. Mas não deu tempo. Porque a emboscada já estava armada. Ele é baleado ali no meio da rua, Alex. De Omésio, acaba se apresentando à polícia. E Kelly, a rainha das aposentadorias, desapareceu. Está foragida. Põe no cidade. Uma mãe revoltada com a justiça. A mandante fica solta, o assassino confessa e sai pela porta da frente. Essa é a lei que nós temos no país? O filho dela foi assassinado na porta da casa onde morava. A aposentada também foi atingida por um disparo. Ela tentou se proteger e, por muito pouco, não perdeu a vida. O rapaz apontou a arma para mim. Quando eu vi que ele ia me atirar, eu coloquei a mão assim. Quando eu coloquei a minha mão assim, que aí que eu vi mesmo que ele engatilhou a arma e apontou para mim. Então eu rapidamente abaixei e minha mão ficou. Conforme a minha mão ficou, a bala veio. Ali naquela hora eu vi Deus me salvando, porque eu fui tão rápida, mais rápida do que a bala. Porque ele só fez assim, falou, morra também. E eu já estava com a mão assim. Quando ele falou, morra também, eu já estava com a mão. Aí eu só abaixei assim, a bala pegou a minha mão. Aí ele viu, eu abaixei nele e pensou que eu caí, né? A saudade para a dona Santina tem tom de desespero. Os desenhos eram a forma de expressão com a qual Alex, de 35 anos, mais se identificava. Hoje, os rabiscos são apenas lembranças de uma mulher que nunca mais vai ver o filho. A mandante do assassinato, segundo a família e a investigação, é esta mulher, Kelly de Jesus. O executor é o amante dela, Diomésio Martins, de 66 anos. A motivação? Kelly de Jesus foi rejeitada por Alex. O amor não correspondido que custou a vida dele. Aonde ele estava, ela estava atrás. Aonde ele chegava do serviço, ela estava atrás, infernizando ele. Ela queria porque queria ficar com ele. Ela já tinha os três velhos que ela pegava o dinheiro da pensão deles, e o trouxa que foi lá matar meu filho. Ele foi matar meu filho porque meu filho não quis sair com a mulher dele, com a amante dele. Por isso que ele foi matar, porque o que eu fiquei sabendo é que a amante falou para ele que meu filho abraçou ela. Meu filho não gostava dela, como é que ele ia abraçar ela? Os dois hoje são considerados foragidos. Diomésio aparece neste vídeo em uma estação tranquilamente, mesmo depois de ter tirado a vida de um inocente. Ele se beneficiou da lei. Diomésio foi a uma delegacia durante o período eleitoral, confessou o crime e saiu pela porta da frente. No início das investigações, a Kelly de Jesus não foi apontada pela polícia como sendo mandante do assassinato do Alex. Tanto é que assim ela nunca foi considerada pelo poder judiciário ao longo de todo este processo. Porém, recentemente, a Kelly de Jesus não teria cumprido uma série de determinações e chamados da justiça. E por isso, hoje, ela é sim considerada foragida. Dentro desta investigação, no início, ela era apenas uma informante, uma testemunha. Mas agora, o papel se transformou, passando a ser foragida. Mas a mudança no curso do inquérito tem dado muita dor de cabeça à Kelly Aparecida, irmã de Alex. Tudo isso por conta do primeiro nome dela, que é igual ao da mandante do assassinato. Uma ligação foi o suficiente para deixar a vida da Kelly ainda mais complicada. Como se já não bastasse a dor de ter perdido o próprio irmão, que foi assassinado na porta de casa. Do outro lado da linha, havia um oficial de justiça. O homem se apresentou dessa forma. Só que ele disse que a Kelly deveria ir até o fórum para se apresentar, porque contra ela havia o mandado de prisão. Só que neste teor desta decisão da justiça, foi apresentado que ela seria a mandante do assassinato do próprio irmão. Algo inconcebível para a mulher. Isso porque ela também foi vítima do homem que tentou tirar a vida dela. Só que o que aconteceu, a partir daí, foi ainda mais grave. Isso porque, por outras duas vezes, pessoas vieram até a casa dela, se apresentando como oficiais de justiça e querendo levar a mulher presa. Só que em nenhum momento foi apresentado nenhum documento que comprovasse essa denúncia. A Kelly suspeita que tudo isso seja mais do que uma simples confusão. Que pessoas ligadas ao assassino estejam querendo fazer algum mal a ela e a toda a família. Ela conta que, em uma das vezes, chegou a ser humilhada pelos supostos representantes da justiça. Aí ele pediu o RG, eu dei o RG, ele levou no carro. E nesse momento que ele levou no carro, eu falei para o meu marido, chama minha mãe porque eu acho que é a polícia e eles querem me prender. Aí nesse momento, quando eu chamou, três minutos, o máximo, ferveu de polícia. Aí os policiais já veem que apontam 40 em cima de mim no portão, me chamando de bonitinha, que eu estava resistindo à prisão. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo emitiu uma nota sobre o assunto. Revelou que não há mandado de prisão contra a Kelly Aparecida, a irmã, apenas contra a Kelly, a vizinha. O que reforça para a família que os homens que a procuraram sejam falsos oficiais. Porque não tem papel, tem que ter alguma coisa com o meu nome. Um dia um fala que é o nome, no outro é o endereço e o RG. Agora é o meu nome inteiro, com RG, com documento, com tudo. E aí eu realmente não estou entendendo, eu estou com medo. Eu não sei o que pode me acontecer, se é a polícia, se é a justiça, se não é, se é alguém querendo me matar, eu não sei. Kelly chora ao lembrar do dia em que o irmão dela foi morto. Ela viu tudo de perto. É testemunha e, por muito pouco, também não se tornou vítima. O Alex, ele estava parado do lado de fora, bem aqui na calçada, conversando com alguns amigos, em frente à casa onde ele morava com a mãe. Estava aqui tranquilamente e, pouco tempo depois, a irmã dele saiu, veio ficar aqui com ele. Quando os dois estavam conversando, perceberam que alguém, uma mulher, chamava pelo nome da Kelly, a irmã do Alex. Foi então que eles viram, logo ali, atrás daquele poste, havia uma mulher que se escondia e chamava pelo nome da Kelly. Era a Kelly, a vizinha. Ela queria que os dois, os dois irmãos, fossem até lá para conversar. Só que a Kelly, ela não foi sozinha. O Alex não deixou a irmã ir sozinha. Então eles começaram a caminhar e foram naquela direção. Mas quanto mais os dois se aproximavam, mais a Kelly, a vizinha, se distanciava. Tudo isso era uma estratégia para atrair os dois irmãos para uma armadilha. O plano de Kelly de Jesus estava saindo como esperado. Ele foi ao encontro dela, assim, para falar com ela, perguntar para ela o que foi, né? E aí, quando eu olhei para a esquina, um homem sacou do revólver. E eu fui até esse senhor e perguntei para ele, meu irmão fez alguma coisa para o senhor? Aconteceu alguma coisa? Foi, aconteceu alguma coisa? Eu chamo a minha mãe. Espera aí que não, a gente já resolve, moço. Se ele fez alguma coisa, desculpa. Ele, não. Aí, quando meu irmão virou, ele deu o primeiro no peito dele. O meu irmão, assim, com a mão, e ele deu o primeiro tiro no meu irmão. Depois, ele deu um novamente. E eu falava para ele correr. E ele não correu, ele caiu. Quando ele caiu, quando ele caiu, minha mãe chegou. E aí, minha mãe chamou o moço, moço, moço. Não atirou no meu filho. E ele falou, morra para você. Então, ele pôs na cabeça da minha mãe. Eu vi quando ele costou o revólver assim na minha mãe. E nesse momento, eu virei, que tinha uma caixa d'água com umas madeiras. Eu falei, vou ter que, né, bater nele. Aí, escutei o barulho. Eu não quis nem olhar, porque eu imaginei, matou a minha mãe, que ela ia cair primeiro, né. Aí, eu escutei o grito dela. Ela corre, Kelly, que ele vai atirar em você. Ele deu dois tiros. Eu saí arrastejando no chão, que ele deu para pegar nas minhas fotos. Aí, eu saí arrastejando. Aí, ele acabou. Aí, ele deu mais outro no meu irmão. E depois, mais outro. Aí, depois, é... Ele desceu essa rua correndo, com ela atrás, né, ela dando fuga para ele. E aí, eu desci correndo, gritando para os vizinhos, para alguém sair, para poder socorrer, que estava só eu e minha mãe lá. Dona Santina foi ajudar o filho. Também foi atingida. Ela conta que, a todo momento, Kelly de Jesus mandava que Diomésio tirasse a vida de toda a família. Ela queria todos mortos. Tudo por ter sido rejeitada. Aquelinha, que era mandante, porque ela falava, a todo momento, dá na cabeça, dá na cabeça, mata todo mundo. E ele obedecia. Quando ela falava, mata todo mundo, ele obedecia. Ele olhava para ela, ela falava, ele obedecia. Ele me deu o tiro a mando dela. Ele deu o tiro naquele mando dela. Que ela queria, ela não queria que só meu filho morto. Ela queria todo mundo morto. O Alex, ele estava neste bar, que fica bem próximo à casa onde ele mora. Ele estava aqui porque, no dia anterior, teve um jogo da seleção brasileira. Então, ele veio aqui encontrar alguns amigos e ficar conversando sobre o assunto. Mas foi aqui também que aconteceu o maior problema. Isso porque ele estava assentado em uma das cadeiras próximo à porta. E, em um determinado momento, a Kelly, a vizinha dele, chegou e começou a tentar conversar com o Alex. Só que ele não queria ficar conversando com ela, porque já tinha rejeitado a mulher outras tantas vezes. Só que a Kelly, ela não desistiu. Insistiu na conversa. Aí, o Alex tomou uma atitude que, com certeza, depois disso, significou a ira da Kelly. Ele disse para a Kelly que não queria saber dela. Não queria sequer uma aproximação. E chegou a falar uma frase que mexeu com o ego da Kelly. Tudo isso motivou o assassinato dele, que aconteceria no mesmo dia, poucas horas depois. Aí, ela começou a encher o saco dele. Encher o saco dele. Aí, ele não aguentou e falou, ah, você não faz o meu tipo. Você parece um sapo boi. Para de encher meu saco. Aí, ela ficou uma fera. Foi o suficiente para despertar a ira da mulher. A partir daí, o destino dele iria mudar. Kelly, hoje vive o drama, teme pela própria vida. Os amantes responsáveis pelo assassinato de Alex ainda estão à solta, enquanto a família de Dona Santina se sente refém dentro da casa em que vive. Nós é que somos a vítima, que ficamos presas. E a gente é que fica sofrendo a falta do menino. E esta é a mulher que está foragida. Se você viu essa mulher, se você conhece essa mulher, se você sabe onde ela está, ligue. Ligue para o diz que denuncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.